Você tá me fumando já ou Léo? Tá nervosa? Bastante Bem pessoal do Etna TV, eu tô aqui no São Paulo Elvis Festival no dia da final, onde estão concorrendo os que foram os 10 melhores decorrendo desse concurso, foram escolhidos esses 10 e nós estamos aqui pra prestigiar Nosso querido Vinícius tá aqui e a gente tá torcendo por ele aqui muita emoção nesse momento e vamos dar uma olhadinha de como vai ser essa festa Essa música é muito importante pra mim, é uma realização de um sonho aqui e essa música acho que não tem melhor pra dizer o que eu sinto A música é muito importante Música Música Eu sou muito bom, eu sou o tio Vinícius, ele é muito bom mesmo, é o nosso candidato principal. Então, é, parabéns tio Vinícius, obrigado, agradecido aqui por essa vitória, eu queria agradecer primeiro o pessoal do Watch na TV também, é sucesso, obrigado a todos. Tio Vinícius, é uma emoção muito grande estar aqui, é o nosso verdadeiro campeão do Watch na TV, parabéns tio Vinícius, eu não sei o que você está falando, mas fica aí com a entrevista, que eu não faço ideia. Fiz com o Rafão, continua dando uma volta aqui no concurso, vamos ver o lado da reportagem também, meu amigo Amaury Jr., licença, tudo bem? Agora o lado da reportagem aqui, o pessoal de Sorocaba do Watch na TV, você é do Amaury Jr., é verdade? Então é minha amiga, como é seu nome? Rebeca. Rebeca, você está achando aí dessa cobertura, fala o lado da, nosso lado, a reportagem aí. Olha, eu sou um pouco suspeita, porque eu sou uma super fã de Elvis, inclusive já tive o privilégio de gravar na mansão Graceland, lá em Memphis, e no Mississippi, na casa onde Elvis nasceu. O que você achou do nosso Elvis, do tio Vinícius, que está de branco, ali? Sensacional, um menino, né, uma geração super nova, que ama Elvis, e um menino, além do talento inquestionável, muito corajoso, que é primeira vez, no meio dessas feras todas, super linda a apresentação, uma voz maravilhosa, roupa impecável, sério candidato, hein? Encerrando por aqui, vamos continuar dando uma volta, um giro nos bastidores, e a gente vai terminar com a minha amiga, meu amigo pra eles. Meu amigo! O segundo lugar, Vinícius. Agora o quarto lugar, com 650 reais. Mr. Vinícius Rodrigues. Vinícius Rodrigues. Obrigado, Vinícius. Parabéns, sucesso. Parabéns. O campeonato e o vencedor de TV! Bem, pessoal, vocês puderam conferir um pouquinho desse evento grande, que veio de fora do país, aqui na cidade de São Paulo, a gente veio fazer essa cobertura, eu gostei bastante, estou muito orgulhosa do Vivi, super beijo pra você, a Arte na TV tem muito orgulho de você. Obrigado, Vinícius. Tchau